E se vê Marília, tamo junto Jesus Cristo é meu mundo, composição de Guilherme Azevedo É nóis que tá irmãozinho Jesus Cristo é meu mundo, perdeu Satanás A glória do meu Senhor, cada vez eu quero mais Cada vez eu quero, eu quero mais Jesus Cristo é meu mundo, perdeu Satanás A glória do meu Senhor, cada vez eu quero Eu quero mais Muito, muito mais, vamo lá Um, dois, três, quatro Dá um glória a Deus, jogue as duas mãos pro alto Que isso hein Vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima Vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima Vai pra cima, pra cima Com Deus vou lá pra cima Então eu tô de brincadeira porque eu prego o Evangelho pra valer A alegria do Senhor é ver você se converter Chego a noite, pego a Bíblia, vou pra igreja, vai que vai O nosso Senhor escuta as orações que você faz Jesus Cristo é meu mundo, eu falo isso é pra valer Vamos dar um glória a Deus para o inferno estremecer O inferno estremecer Que isso por aqui vai Jesus Cristo é meu mundo, perdeu Satanás A glória do meu Senhor, cada vez eu quero mais Eu quero mais Jesus Cristo é meu mundo, perdeu Satanás A glória do meu Senhor, cada vez eu quero Eu quero muito mais Um, dois, três, quatro Dá um glória a Deus, jogue as duas mãos pro alto E é isso hein Eu não tô de brincadeira porque eu prego o Evangelho pra valer A alegria do Senhor, a alegria do Senhor é ver você se converter Chego a noite, pego a Bíblia, vou pra igreja, vai que vai O nosso Senhor escuta as orações que você faz Jesus Cristo é meu mundo, eu falo isso é pra valer Vamos dar um glória a Deus para o inferno estremecer Para o inferno estremecer Pisa na cabeça do diabo então Um, dois, três, quatro Dá um glória a Deus, jogue as duas mãos pro alto Vai pra cima, vai pra cima Vai pra cima, vai pra cima Eu tô, glória a Deus Vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima Essa foi pros irmãos meus, tamo junto